Olá, pessoal. Nesse segundo vídeo, então, sobre arquiteturas de computadores, né, e mais especificamente sobre memórias, a gente vai falar sobre um assunto que é um pouco mais, vamos dizer assim, especulativo, no sentido de que a gente vai olhar o que as novas tecnologias de memória vão trazer e que vão mudar no funcionamento dos computadores que a gente está acostumado a usar hoje no dia a dia, né? Isso é, inclusive, um tópico de pesquisa que eu trabalho e que, eventualmente, se vocês tiverem mais interesse, vocês podem vir conversar comigo, tá? Então, a gente vai falar sobre arquiteturas com memória universal. Vamos lá. O que é uma arquitetura com memória universal? Então, vamos começar contando uma historinha, né? Antigamente, né, isso aqui é lá da década de 60, esse é um computador, né? Para aqueles que não são aficionados na história da exploração espacial, né, esse é o computador das missões Apolo, né? E esse computador, ele foi desenvolvido na década de 60, mas apesar de ter sido desenvolvido na década de 60, ele tinha algumas ideias muito revolucionárias. Então, por exemplo, ele tinha escalonamento preemptivo com prioridades, né, isso é algo que só foi aparecer nos sistemas operacionais para usuário final, né? Lá no Windows, por exemplo, foi aparecer só no Windows 95, né? Foi o primeiro sistema operacional da Microsoft para o usuário final que tinha preempção, né? Antes já existia outros, né? Por exemplo, o Windows NT da própria Microsoft já fazia isso, uma série de Unix fazia isso, né? Mas um dos primeiros que fizeram foi esse computadorzinho da Apolo, né, que é pequenininho, e foi usado nas missões, né? Ele tinha comunicação assíncrona entre os processos, né? E ele tinha uma coisa interessante. A memória, né, a tecnologia de memória que era usada nesse computador e essas aulas que a gente está tendo agora, são especificamente sobre memória, ele tinha dois tipos. Uma memória que era chamada de Fixed Memory, né, que é equivalente à memória ROM, né, que a gente só lê, que a gente não escreve. Ele tinha também uma outra memória que era chamada de Erasable Memory, né, que é o que a gente chama de memória RAM hoje em dia, né? E ele tinha ali incríveis 72 kilobytes de memória ROM, né, e 4 kilobytes de memória RAM. Se você comparar com qualquer computador de hoje em dia, é algo que é realmente minúsculo, né, para os padrões modernos, né? Essa memória Fixed Memory, né, que seria a memória ROM desse computador da Apolo, né, ele era uma memória que era chamada memória de corda. Eu vou mostrar daqui a pouquinho umas fotos do que significa isso, né? E também era chamado carinhosamente de LOL Memory. Esse LOL é, na verdade, de, é a abreviação, né, de Little Old Lady Memory, né? Então, por que memória das vovozinhas, assim, uma tradução livre, não muito literal, né? Eu vou mostrar daqui a pouquinho por quê, né? E a memória RAM desse computador era uma memória de ferrite, né? Em inglês, Magnetic Core Memory, né? Vamos dar uma olhadinha no primeiro tipo. No primeiro tipo, que é a memória de corda. Então, a memória de corda, ela funciona da seguinte maneira. Veja aqui em cima que você tem vários, né, anéis aqui de ferrite. E você tem fios que passam vezes por fora, vezes por dentro, né? E aí você tem aqui, no caso aqui de cima, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Então, aqui você consegue gravar até 7 bits por fio que passa aqui. Vamos entender um pouquinho melhor como isso funciona. Pode ver que na base de cada um desses ferrites tem um fio enrolado ali, né? Aquilo lá vai servir para detectar mudanças no campo magnético de cada um dos ferrites. E aí, quando você pega um fio desses, às vezes ele passa por dentro, às vezes ele passa por fora. Então, quando ele passa por dentro e você coloca uma corrente passando nesse fio, você induz um campo nesse ferrite que é detectado por essa bobina aqui embaixo, né? Então, quando o fio passa por dentro aqui e você passa uma corrente, ele induz uma corrente nesse cara aqui embaixo que é detectado. Então, isso é um bit 1, né? Quando ele passa por fora e você liga o fio, você não detecta nenhuma mudança na corrente aqui embaixo. Então, é um bit 0, né? E aí, o que o pessoal fazia? Para aproveitar o espaço, passava-se dezenas, centenas de fios dentro de um único ferrite. Assim, dentro de um único ferrite, você conseguiria armazenar vários bits. De qualquer forma, você ia conseguir só ler um por vez, o que não é tão diferente das memórias RAM que a gente tem hoje, né? A gente só consegue ler uma row por vez, né? Mas, na hora que você vai para um cara um pouco mais elaborado, você chega nesse cara aqui embaixo, né? Que fica essa bagunça, né? Alguns fios passam por fora, outros por dentro, né? E você vê que fica esse emaranhado de fio, né? Dá até para ver alguns aqui nessa figura, por exemplo, que nesse aqui do meio eles passam por fora e depois eles fazem a volta para passar por dentro, depois ele volta e passa por fora, né? Então, dá para ver esse tipo de coisa. E aí, eles levaram isso a um outro nível, né? Então, você tinha essas placas de memória de corda que eram entrelaçadas, né? Elas eram costuradas, em inglês, woven, né? Por pessoas, né? Não existia uma máquina que fazia isso. Então, imagina assim, você pega, você programa o seu código, faz todo o seu código que vai ficar dentro da sua ROM, e aí você entrega o seu código com o plano, olha, trança isso aí para mim, né? Quem que trançava isso? Quem que tem a paciência de pegar e ficar passando o fiozinho no buraquinho sem parar e tal, sem desfazer quando fez e tudo mais? Só aqui as little old ladies, né? Que o pessoal brincava no final, né? E o pessoal, na verdade, existe uma lenda, né? Eu não consegui achar nenhuma confirmação por aí, mas tem vários blogs que falam sobre isso. Que o pessoal ia ali nas casas de repouso e tal, e procuravam as vovozinhas ali que estavam lá tricotando e fazendo as coisas para fazer esse trabalho, né? Porque exige paciência e exige um skill, né? Que é parecido com fazer ali o tricôzinho, fazer as coisas, né? Porque tem que ficar passando o fio e ter todo cuidado de que isso seja feito corretamente, né? Então, as memórias de corda eram assim, trançadas e tudo mais. A memória de ferrite, ela funciona de um jeito parecido, mas um pouquinho diferente. Eu vou mostrar um pouquinho, não vou entrar em detalhes, mas vou mostrar um pouquinho como funciona. Então, esse aqui é um módulo de memória, que usa a memória de ferrite. Se a gente der um zoom nesse cara, a gente vai ver que tem um monte ali de anéis, né? De ferrite que estão entrelaçados com vários cabos ali no meio, né? Se a gente der mais um zoom, a gente vai ver um padrão desse jeito aqui. Então, a gente tem vários anéis de ferrite, né? Vários deles. E dentro deles passa um fio, que é o fio do sensor, né? E um outro fio e mais outros dois fios, que são os de ativação. Como é que eles funcionam? Da mesma maneira que quando a gente passa uma corrente, né? Num fio que está passando dentro de um anel de ferrite, na memória de corda. Aquilo gera um campo magnético. Na hora que a gente passa uma corrente grande o suficiente no anel de ferrite, ele fica magnetizado também, né? E quando ele fica magnetizado, numa direção, por exemplo, ele está magnetizado numa direção, ele fica gravado um. Se ele está magnetizado na outra direção, a gente diz que está gravado um zero. E aí, através da passagem de uma outra corrente novamente, né? Se você passar uma corrente na mesma direção que está a magnetização, ele não acontece nada, né? Então, você não percebe nada nesse fio de detecção, né? No fio de sensor. Mas se você passar uma corrente e o campo magnético estiver na outra direção, né? Lembra, assim, aquela ideia da regra da mão direita, né? Se a corrente flui da direita para a esquerda, nesse sentido, então o campo, ele é nesse sentido, né? Ele gira nesse sentido. Seja se eu passar, então, uma corrente e o campo estiver no sentido inverso, isso vai gerar uma... vai induzir uma corrente no sensor, né? Então, com isso você consegue ler se tem um um ou um zero gravado ali dentro, né? E o grande ponto é que, assim como memória RAM, a leitura numa memória de Ferriti, ela é destrutiva, né? Ela também destrói o dado, porque a hora que você passa a corrente, você induz a formação do campo de Ferriti no campo contrário, então você destruiu o que tinha ali dentro, né? Então, toda vez que se faz uma leitura, tem que ser feita uma escrita novamente para manter os dados, né? Então, aqui tem uma outra foto, né? De memória de Ferriti, né? Tudo trançado. E aí, quem que fazia isso de novo? Não tinha máquina para fazer isso? Não, não tinha. Então, tinha ali um monte de pessoas, né? E essas eram bem menores, né? A gente viu aqui na amplificação, né? Isso aqui é o tamanho de um... deve ter... 3, 4 polegadas de largura, mais ou menos, né? E trançados ficam desse jeito. Então, você tinha aqui essas pessoas que trabalhavam com o microscópio, né? Para fazer a... para trançar, né? Essas memórias. E é engraçado até que tem aqui, tem uma plaquinha, né? Apollo Production Area, né? É o pessoal fazendo as placas ali para a Apollo, né? Bom, falando um pouco mais de tecnologia de memória, né? Vamos falar desde os anos 40. Então, a gente tinha os tubos de raios catódicos, né? Que funcionavam bem parecido com quem lembra, né? TV de tubo, né? O jeito que eles funcionavam. A gente tinha Core Memory, né? Que é essa que a gente acabou de ver, que é dos anos 50, 60, até os anos 70. A gente tinha máquinas que ainda usavam. A gente tinha a Ferran, né? Que começou a ser desenvolvida nos anos 80. A D-RAM e a S-RAM, que começou nos anos 70 e a gente tem até hoje. A PCM, Face Change Memory, que foi lá criada na década de 69, mas só recentemente começou a ser mais explorada. Memória Flash, que é da década de 80. E S-T-RAM, que é no início de 96 e começou a ser explorada ali, né? Nos anos 2000. Qual que é a característica dessas memórias aqui, né? O que a gente pode dizer dessas memórias? Coisas que elas têm em comum, né? Uma coisa que a gente pode dizer que todas elas têm em comum é que só a tecnologia de tubos de raios catódicos e a tecnologia de D-RAM e S-RAM que são voláteis. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente tirar a energia do computador, elas se apagam, né? Todas essas outras aqui, todas as outras tecnologias, se você desligar a energia do computador, não muda nada. Continua tudo gravado lá dentro, né? Flash, a gente usa justamente por causa disso, né? Pra usar num pendrive, num SSD, né? Porque ela é uma memória não voláteis, né? Mas de quase todas essas tecnologias, tem várias outras, né? Que eu listei talvez as mais... Fizeram mais sucesso, são mais conhecidas, né? Só essas duas. Essa da década de 40, que ninguém mais usa na prática. E a D-RAM e S-RAM, que são voláteis, né? E o que que tá acontecendo, né? Por que que S-RAM e D-RAM, elas são o que são hoje, né? Então, elas têm ampla popularidade, né? Desde dispositivos móveis, como o seu celular, até supercomputadores, né? E essa popularidade é porque ela foi uma tecnologia muito madura. Ela tem sido desenvolvida, né? A gente fala que ela foi inventada em 68, a D-RAM, por exemplo. Mas não é que é a mesma tecnologia, exatamente a mesma tecnologia de 1968 que a gente tá usando, né? É uma tecnologia que foi evoluindo, né? Ela tá sendo evoluída há décadas, há décadas. Então, é uma tecnologia muito madura, muito eficiente, né? E é muito rápida. E hoje, efetivamente, ela é barata de se produzir, né? Então, todas essas outras tecnologias que surgiram como potenciais substitutas à memória D-RAM, elas meio que acabavam ficando no descanteio, porque a competição era muito forte, né? A gente tem aqui um paralelo entre S-RAM e D-RAM. A S-RAM é mais rápida, né? Mas a D-RAM tem o menor consumo de energia e maior densidade, né? A gente viu isso no vídeo anterior, né? Uma S-RAM, você gasta de 6 a 8 transistores, né? Dependendo da versão que você tá implementando, pra implementar em hardware 1-bit, enquanto pra D-RAM você precisa de um capacitor e um transistor. E é isso, né? Então, vamos ver um pouquinho mais sobre as tecnologias de memória, né? Primeiro, sobre o tamanho da célula, né? Então, a D-RAM ali de 6 a 8, a F-RAM de 15 a 32, a ST-RAM 36, PCM 4 a 12, NOR 10 e NAND Flash 4, né? Mas o que eu tô interessado aqui são em duas características. A latência de acesso, né? E a volatilidade. Se você for olhar, né? Todas essas tecnologias de memória, elas estão ali mais ou menos, principalmente essas primeiras aqui, né? Mais ou menos na mesma velocidade de acesso. A latência de leitura escrita é mais ou menos a mesma. Só que, dentre elas, a única que é volátil é a D-RAM, né? Também temos o critério de durabilidade, né? Então, a gente tem, por exemplo, a D-RAM. Se você ficar lendo e escrevendo numa célula de memória, a gente tá aqui dizendo que ela, depois de 10 elevado a 16 escritas, ela começa a perder a durabilidade dela, né? Enquanto essas outras aqui, 10 a 14, 10 a 15, 10 a 8, 10 a 9, né? E o Flash é 10 a 5, que é um negócio bem mais baixo, né? Então, a gente teria que tomar algum cuidado, né? Como a gente falou que o pessoal toma cuidado em Flash, né? Pra fazer o Air Leveling. Ou seja, a gente vai fazer uma distribuição do desgaste das células pra que aumente a durabilidade. Bom, Então, a latência aqui é parecida, né? Vamos falar, então, do que que é a memória universal. Então, essas novas tecnologias de memória, por que que elas começaram a ficar mais conhecidas hoje em dia, né? Não é que elas nunca tinham sido usadas antes, né? Elas são antigas, não são coisas tão novas assim. Mas por que que elas começaram a ficar conhecidas, mais conhecidas recentemente, né? Essas tecnologias, elas são conhecidas, de maneira geral, como SCM, né? Storage Class Memories, Memórias pra Armazenamento, né? O desempenho delas ainda é inferior das memórias de RAM, mas em alguns casos ela é similar, tá? Elas apresentam uma maior densidade do que de RAM e são majoritariamente não voláteis, né? Nas suas características. Por que que isso tá se tornando cada vez mais relevante? Porque a gente tá chegando num ponto do desenvolvimento de de RAM que a gente não está mais conseguindo aumentar a capacidade da de RAM ou aumentar o desempenho dela, né? Enquanto de RAM é uma tecnologia que evoluiu por décadas e hoje a gente tem praticamente o pico da evolução dessa tecnologia, a menos que tenha um breakthrough na tecnologia, a gente tá praticamente no pico do desempenho dessa tecnologia, as outras tecnologias de memória, elas não tiveram o mesmo, esse mesmo ciclo de evolução, né? Então, o prospecto, a expectativa que a gente tem para o desempenho dessas novas memórias é que elas ultrapassem o desempenho de de RAM, né? Só que aí, a gente coloca... Imagina que a gente chegue e coloca uma dessas memórias no lugar da de RAM, né? Pra trabalhar nas nossas máquinas. Isso coloca em xeque todas as premissas que a gente tinha de organização da hierarquia de memória dos computadores. Por quê? Como que funciona essa premissa hoje em dia? A gente tem um ciclo de carga, execução, descarga. O que que é isso? A gente quer rodar um programa. A gente copia esse programa do disco para a memória RAM, porque é mais rápido, porque se você rodar direto com o disco, seria muito lento. Aí, da RAM, a gente tem outros níveis em baixa memória, que são as memórias cache, né? Que são mais rápidas ainda. Então, a gente vai trazendo as partes que interessam para a gente para a memória cache, né? Mas, se a gente chega e coloca uma memória dessas, por exemplo, não digo nem no lugar da memória RAM, mas no lugar do disco, no lugar do SSD, uma memória que tenha efetivamente a mesma velocidade da memória RAM que a gente usa hoje em dia. e tem uma capacidade muito maior, quando eu falo maior, eu estou falando em capacidade equivalente, por exemplo, a de SSDs atuais, né? Essas centenas de gigabytes. Começa a perder o sentido a gente manter uma memória RAM, né? Por que perde o sentido de ter uma memória RAM? Porque a memória RAM está lá para acelerar o acesso ao disco. Se o nosso disco, né? Entre aspas, né? Porque não é mais um disco, né? É uma memória dessas não volatilhas. Se o nosso disco, ele é tão rápido quanto a RAM e ele é dezenas de vezes maior, para que a gente tem a RAM, né? A gente só está perdendo tempo, né? Então, a gente começa a mudar a cara de como a gente organiza a hierarquia de memória, né? Então, qual que é a ideia que a gente tem hoje? A gente tem hoje uma memória SRAM, onde estão os registradores e as caches, né? Uma memória DRAM, que é o que a gente chama de memória principal, memória do trabalho, ou simplesmente memória RAM. E a gente tem ali o HD, o flash, numa base da pirâmide, né? Então, de cima para baixo, a gente diminui o tempo de acesso, a performance, né? O desempenho de acesso, então aumenta o tempo de acesso, né? Mas a gente também aumenta a capacidade, né? Então, a gente tem aqui algo que é muito rápido, gasta muita energia, mas é pequeno. E aqui a gente tem algo que é lento, mas tem alta capacidade e gasta pouquíssima energia, né? Então, a gente estaria migrando dessa ideia para algo mais nessa linha aqui, onde a gente ainda vai ter os registradores e a cache usando alguma tecnologia como SRAM ou semelhante, né? Porque ela ainda é muito mais rápida, quando a gente viu na aula passada, ela é muito mais rápida do que DRAM. Por outro lado, essa parte de baixo da pirâmide, ela seria substituída por uma única memória, né? Então, um ambiente onde a memória de trabalho e a memória de armazenamento são unificadas é um ambiente que a gente chama que possui memória universal, né? Então, esse é o caminho que parece que a gente está caminhando, é o que a gente vai ver nas máquinas daqui a três, quatro anos, talvez um pouquinho mais, né? Mas já está aparecendo algumas coisas que a gente vai ver daqui a pouquinho para que a gente consiga fazer isso, né? Então, o desenvolvimento de adoção em memória universal vai ser inicialmente em sistemas híbridos ou parciais, a gente já tem algo parecido com isso hoje, né? A gente vai falar do hardware que já existe hoje, né? Isso se deve ao amadurecimento do hardware e do software, né? E também do desenvolvimento, da evolução tecnológica, do processo de fabricação dessas novas tecnologias, né? O que a gente tem por aí hoje? Então, por exemplo, a gente já tem uns SSDs em formatos de módulos de memória, né? Como esse aqui da SanDisk, né? A gente também tem memórias, memórias RAM, por exemplo, como essa da Viking aqui, que é uma memória RAM normal, tradicional, só que ela está ligada em uma bateria, né? Essa é uma outra maneira de enxergar uma memória não volátil, né? Você bota uma bateria nela, ela não vai apagar, ela vai passar não sem volátil, enquanto a bateria durar, né? Tem umas outras memórias, né? Que tem a memória RAM, por exemplo, essa aqui, né? Ela tem os módulos aqui, os chips de memória RAM, e ela também tem um chipzinho aqui no meio de memória flash. Então, quando você tem uma interrupção de alimentação de energia, ela copia todo o conteúdo da memória RAM para dentro da memória flash. Essa é uma outra maneira de funcionar, né? Então, tem várias abordagens que estão surgindo. Mais recentemente também surgiu a memória Optane da Intel, junto com a Micron, né? Que usa uma tecnologia transformada Crosspoint. E essa tecnologia de memória, o pessoal colocou em dois formatos. O primeiro formato é como uma cache para o seu SSD, né? E vem o formato naquele conector M2, né? Que você espeta no seu computador e automaticamente o seu SSD fica mais rápido. Porque ele faz mais uma... Ele, efetivamente, está colocando mais uma camada nessa pirâmide, né? Essa memória Optane da Intel entra aqui no meio, entra de RAM e HD Flash, né? Fica aqui no meio. A gente cria uma camada nova. Mas a própria Intel já lançou, no ano passado, uma outra memória chamada Optane DC, né? Optane DC. O que é essa memória? Essa memória é uma memória que tem um formato de módulo de memória RAM tradicional. Então, você coloca ele diretamente no barramento da RAM. Então, ali fica lado a lado, né? Aqui com a DRAM, né? A gente tem uma outra memória aqui, Optane DC fica nesse nível, lado a lado com a DRAM e é acessado diretamente pelo nível superior, como se fosse uma RAM, né? E isso tem causado uma certa mudança na maneira que as pessoas programam as coisas. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, porque a gente consegue, a gente passa a conseguir acessar coisas em memória não volátil como se fosse uma memória tradicional RAM, né? A gente declara uma variável e dependendo de onde a gente declarar a variável, tem alguns frameworks de trabalho que funcionam assim, né? Dependendo de onde a gente declarar essa variável, ele pode ir para essa memória, para DRAM ou pode ir para essa memória aqui, que é Optane, né? E que é não volátil, né? Então, isso está criando um monte de coisas interessantes, né? Bom, tem algumas promessas, né? A HP prometeu uma máquina que eles chamaram de The Machine, né? A máquina, né? Isso eles prometeram em 2014, né? O protótipo eles prometeram para 2016, aí depois adiaram, não sumiu e no final esse projeto perdeu um pouco da publicidade. Mas o que era interessante desse anúncio deles é que essa máquina era inteiramente baseada em Main Restores, né? Main Restores é uma outra tecnologia de memória que a gente não falou ainda, né? Que ela tem essas características, né? Ela tem essa característica de ser não volátil, né? Teria, o protótipo teria, né? 320 terabytes de memória e trabalharia com 2.500 cores de CPU. Mas quer saber uma máquina que já era uma máquina que tinha memória universal há tanto tempo atrás? É a máquina da Apollo, né? A máquina, o computador da Apollo, ele tinha já naquela época, né? Memória de Ferrit, né? Tinha essas memórias aqui que a gente viu. E essas memórias aqui eram memórias que eram não voláteis, né? Uma vez que você magnetizou aquele anel de Ferrit, ele fica magnetizado para tirar energia, né? Ele não tinha outro tipo de memória erasable, como eles chamavam, que era memória RAM, né? Só tinha esse. Então, o computador Apollo, ele já era um computador que dispunha de memória universal há tanto tempo atrás. Então, de certa maneira, a gente está voltando no tempo, né? Para tentar fazer esse tipo de coisa, né? E aí tem a memória da Intel e da Micro, né? Foi desenvolvida pelas duas juntas, que é a 3D Crosspoint, que é a que é usada no Optane, né? Em todas as versões do Optane. E comparado à Flash NAND, né? Tem um desempenho mil vezes superior, a donalidade mil vezes superior. E a densidade dez vezes superior, né? Ainda é muito caro, mas há de se esperar que em breve a gente vai começar a ter dispositivos com a mesma capacidade que a gente tem de SSDs hoje em dia, baseados em Flash, com essa nova tecnologia. Bom, perspectivas, né? De pesquisa, né? Como eu falei, essa é uma área de pesquisa que me interessa. Então, quem quiser sobre esses assuntos conversar depois comigo pode vir. Vamos falar um pouco, então, dessas perspectivas. Caso existisse uma máquina com memória universal hoje, né? O que que a gente... O que que aconteceria, né? Se a gente tentasse usar uma máquina dessas com sistema operacional, com o software que a gente tem hoje? Funcionaria? Bom, funcionaria. Essas memórias, elas funcionam para todos os efeitos, como a memória RAM. Mas elas têm uma característica a mais. Elas são não voláteis. Por ser não voláteis, a gente está completamente ignorando essa característica do software que a gente tem hoje, na hierarquia de memória que a gente tem hoje. A gente estaria usando ela de maneira ineficiente, né? Então, por exemplo, sistema de arquivos. Faz um monte de coisa para garantir que as coisas vão ser perdidas. Quando você grava algum arquivo em memória, tem que copiar da memória RAM para o disco, né? Então, esse tipo de tarefa seria algo supérfluo, né? Esse tipo de arquitetura, né? Então, perspectiva de pesquisa. Ciclo de vida das aplicações, sistemas de arquivos e memória, intervenções específicas para a NVM, percentual de dados e segurança. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, né? Então, ciclo de vida das aplicações. Tem várias coisas que a gente faz nas aplicações hoje em dia que a gente nem se dá conta, né? A gente acha, ah, é assim que funciona. Mas não. Funciona assim porque o computador é assim. Por exemplo, quando você liga o computador, você tem que esperar ele ligar. Quando você está esperando ele ligar, o que você está esperando ele fazer? Você está esperando, basicamente, ele ler do disco e copiar para a RAM para você poder rodar, né? Basicamente, é isso que você está esperando. Ou quando você quer abrir o navegador e trabalhar. Por que você abre o navegador? Por que ele leva um tempinho para abrir? Bom, porque você está copiando o executado do navegador para a memória e a memória sendo utilizada pelo processador para colocar aquele programa em execução. Mas se você tem uma máquina com memória universal, para que você vai fazer isso? Ela já está na memória. Você não tem mais o que copiar. Você não tem mais aqueles níveis de memória que a gente falou antes aqui, né? Que você tem que copiar do HD para a RAM para poder trabalhar. Está tudo junto aqui. Você não precisa mais disso, né? Então, esse tipo de fluxo de trabalho, né? De carrega o programa, some. A mesma coisa que some é, para que você pega e abre um arquivo hoje? Quando você abre um arquivo, efetivamente, você está lendo o arquivo do disco, copiando para a RAM para você trabalhar. Quando você salva, você está pegando o arquivo da RAM e gravando no disco. Para que você faria isso? Para uma máquina com memória universal? Está tudo em memória que não roláte. Cair energia, você não vai perder nada. A menos que você queira salvar os seus arquivos para gerar versões desses arquivos, tudo bem. Aí faz sentido, né? Mas, se for simplesmente para salvar, para ser armazenado, você não precisa fazer isso, né? Então, a maneira de se utilizar, lembra um pouquinho a maneira que a gente utiliza, sei lá, o Google Docs, né? O Google Docs, você não salva o arquivo. Você simplesmente edita. E o arquivo está lá. Se você fechar o browser, está lá. Você não precisou salvar, né? Então, nesse sentido, é bem parecido, né? Porque a memória já vai ter, efetivamente, toda preenchida, né? Porque a memória RAM é o disco, né? E, efetivamente, é isso. Só que isso tudo, a gente precisa fazer algumas adaptações no nosso ciclo de reinicialização ou atualização de software. Por quê? Tipicamente, quando a gente instala um software novo, né? Tipicamente, as coisas no Windows, a gente instala e tem que reiniciar a máquina, né? Por que a gente reinicia a máquina? Porque quando se reinicia a máquina, toda a memória que estava, por exemplo, numa versão antiga do software, com variáveis no formato antigo, é jogada fora e quando ela reinicializa, tudo é preenchido novamente, né? Só que numa máquina de memória universal, você não tem que fazer isso, né? Porque você vai reiniciar, a memória vai estar igual que estava antes, né? Então, ou você joga tudo fora que está na memória e refaz, e está perdendo uma vantagem do sistema de memória ser não volátil, ou você dá um jeito de fazer atualizações com o sistema rodando, né? O the fly, né? E isso é algo que precisa ser feito com cuidado, né? Mesmo o software de servidores tem certas limitações nesse sentido, né? Tem um monte de técnicas, né? De patching, de execução de executáveis on the fly, tem uma série de pesquisas que são feitas com isso, né? Uma outra coisa que a gente precisa ter cuidado é, quando a gente tem um bug no software hoje, ele entra no estado inconsistente, a gente vai lá e reseta, né? Fecha o software, roda de novo, reseta o computador, volta tudo normal. Isso não adianta se você tem uma memória universal, né? Porque você vai resetar, vai estar tudo lá, inconsistente do jeito que estava, né? Então, a gente precisa ter um mecanismo um pouco mais elaborado para ter esse controle, né? Bom, sobre sistemas de arquivos. Arquivos são realmente necessários, né? A gente tinha nomes de arquivos porque a gente precisava ter uma maneira de organizar isso tudo no disco e tudo mais, né? Mas se você pensar, pensa como você acessa os seus arquivos, né? No celular. Quando você quer abrir uma foto, você abre o aplicativo de foto, suas fotos estão lá, né? Você não sabe que pasta, que diretório que aquelas fotos estão guardadas. Você quer ver seus e-mails. Você abre seu aplicativo de e-mail, seus e-mails estão lá. Você quer ouvir música, você abre seu aplicativo de música, suas músicas estão lá, né? Então, esse conceito dos arquivos, eles acabam ficando, de certa maneira, escondidos do usuário, né? Então, no sistema com memória universal, talvez essa seja a melhor abordagem também, né? A gente não precisa saber quais são os arquivos. A gente precisa saber que o conteúdo, os nossos dados, eles estão associados, por exemplo, a alguma aplicação e a gente pode sair usando, né? Então, talvez essa seja uma coisa que a gente possa querer fazer nessas novas tecnologias de memória. Bom, continuando, né? Acesso à memória, né? Hoje a gente tem diferentes tecnologias para acesso à memória. A gente tem mapeados, né? Então, a gente tem, por exemplo, os registradores de controle do disco rígido, os registradores de controle da sua placa de rede, são todos mapeados no espaço de memória do seu processador, né? A memória de vídeo da sua placa de vídeo também é assim, né? Então, a gente tem uma memória virtual, um controle de acesso ali para fazer esse controle, né? E a gente tem um outro tipo também de acesso à memória, que é baseado em drivers, né? Que é o que acaba acontecendo quando a gente acessa um disco, um SSD, que a gente tem um driver no nível do sempracional que faz esse acesso para a gente. Então, a gente tem ali um nível de indireção, né? Que causa um atraso acesso à memória. Mas se a gente tem uma memória que é rápida, né? Um acesso, por exemplo, ao disco que é rápido, e ele está mapeado no espaço de memória que era da RAM, a gente não precisa nada de driver, né? A gente usa só o acesso mapeado, que é mais rápido do que usar um driver, que tem várias camadas no meio do caminho. Então, essa é uma outra possibilidade de pesquisa. Acesso à memória, né? Então, a gente poderia, por exemplo, usar a paginação, e aqui os mapeados de memória, que pode extrapolar o limite da memória RAM, né? Então, todo esse mecanismo de acesso à memória pode ser simplificado, né? A gente pode tirar as camadas que foram colocadas lá para a nossa proteção, mas não só por isso, por conta de como o hardware funcionava, né? A gente deixa de precisar, por exemplo, sistemas de paginação. O que são sistemas de paginação? Quando não cabem mais dados na sua memória RAM, o sistema operacional tira algum pedaço da RAM e joga para disco, né? Para poder colocar alguma coisa naquele lugar. Mas, se você não tem mais disco, você só tem memória RAM no sistema de memória universal, né? Você não tem mais necessidade de paginação de memória, né? Então, a gente pode fazer uma série de otimizações no sistema operacional nesse sentido, né? Bom, e o software, né? Otimizações que a gente pode fazer para memórias não voláteis, né? Essas otimizações, elas dependem muito da tecnologia. Então, como que a gente pode fazer isso, por exemplo, para memória flash? A memória flash não é tão rápida quanto a memória de RAM, mas ela é muito mais... tem muito mais capacidade, né? Por outro lado, ela tem baixa durabilidade, e a gente tem alguns dispositivos híbridos, que são NOR ou memória NOR, né? Com células NOR e NAND, né? A gente falou isso na aula anterior, né? Então, a gente consegue fazer algumas minimizações de impactos. Por exemplo, a gente pode fazer writebacks desnecessários. A gente vai falar do que é exatamente writeback quando a gente vai falando de memória cache, né? Mas, basicamente, é a gente evitar que o processador escreva na memória coisas desnecessárias. E, com isso, a gente aumenta a durabilidade da memória flash. Inicialização de variáveis e durabilidade das células, né? Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente aloca a memória é, tipicamente, escrever zero nela toda, né? Dá para fazer alguma coisa aí nesse ponto, né? Para não fazer essa memória direto para flash, né? A gente pode, por exemplo, marcar, olha, essa área de memória está não inicializada. Está inicializado, mas não foi nada escrito, né? Então, tudo zero, por exemplo, né? Então, são coisas que a gente pode fazer com flash. PCM, né? A PCM tem outras características. Por exemplo, o custo para a escrita numa célula, PCM, em termos de energia e em termos de tempo, é em torno de 10 vezes de diferença, né? A escrita é 10 vezes mais lenta e 10 vezes mais cai em termos energéticos do que uma leitura, né? Tem uma outra característica interessante da PCM, é que a gente pode variar o tempo que a gente leva para escrever um bit em cada uma das células. E dependendo do tempo que a gente levar para escrever, isso afeta a durabilidade, né? A volatilidade. Então, se a gente gravar muito rapidamente, aquele bit, ele não vai durar muito. Ele vai ser mais volátil, vamos dizer assim. Agora, se eu levar mais tempo para gravar, ele é mais duradouro. Então, a gente consegue, dentro de uma escrita, a gente sabe se aquilo, por exemplo, é uma variável temporária dentro do nosso programa, a hora que a gente vai escrever, a gente escreve rapidamente, porque sabe que é variável, não importa muito se ela for perdida depois de algum tempo. Agora não, a gente está gravando ali a foto que a gente não pode perder. Ok, então a gente vai gastar um pouco mais de tempo para gravar, né? Então, a gente tem um tempo e custo energético que variam dependendo da durabilidade desejada, né? E esse tipo de coisa é algo que a gente pode explorar, né? Então, que possíveis otimizações a gente pode fazer? Differential write, né? Como o custo para gravar um bit, ele varia, e a gente consegue gravar bit a bit de maneira independente, a gente pode gravar só os bits que mudaram. E com isso a gente economiza tempo e economiza energia, né? Isso é o differential write, né? Escrita diferenciada, né? Só que mudou, né? A gente pode fazer computação aproximada também, né? Então, a gente grava alguma coisa ali, a gente sabe, por exemplo, que pode variar um pouquinho, se um bit ou outro mudar, não tem tanta diferença, mas que o resultado final da nossa aplicação não é tão importante. Então, a gente pode fazer esse tipo de coisa. E a gente pode usar uma outra técnica que é muito interessante, que é chamada de baloning. Baloning é uma técnica que surgiu, né? Nas VMs que o pessoal usa, por exemplo, em cloud, né? Como é que funciona? A ideia é a seguinte, né? Quando você tem várias VMs rodando em uma cloud, quando você pega na Amazon e você contrata uma máquina que tem, por exemplo, 16 GB de RAM, a Amazon não está te dando 16 GB de RAM de verdade. Ela está te dando uma máquina que diz ter 16 GB de RAM de verdade. Conforme você for começar a usar esses 16 GB, né? O que ela vai fazer é basicamente começar a fazer paginação das outras máquinas para disco, para te dar aquela memória, né? Então, como que ela faz isso? Ela coloca um driver dentro do OS, né? Das máquinas virtuais, que chama Balloon Driver. Que é basicamente um programa que começa a alocar memória para forçar o sistema operacional dentro da VM a escrever para disco aquela página de memória. E quando a página de memória é escrita para disco, aí o host percebe, opa, essa página de memória foi para disco. E aí, consequentemente, ela pode usar essa memória, né? Tirar dessa memória RAM e dar para outra máquina. Então, você consegue botar, por exemplo, numa máquina que tem 8 GB de RAM, você consegue colocar três máquinas com 8 GB de RAM. Efetivamente, cada uma está ganhando de verdade 8 terços de gíria de RAM, mas a impressão que dá para todo mundo é que não, né? Que todo mundo tem 8, né? Então, no PCM, como é que você usa essa ideia? Na célula de PCM, a gente é capaz de guardar até 4 bits, né? Só que isso leva, é um trade-off, né? Para guardar 4 bits, a gente leva muito mais tempo para escrever e para ler. Então, é um trade-off entre a velocidade e a capacidade de armazenamento, né? Então, o sistema começa com a execução de uma capacidade de 1 bit por célula. Então, ele é bem rápido, porque é rápido para ler e para escrever. Só que imagina que a gente vai carregando, carregando o sistema, carregando, carregando, até que chega um ponto que ele, opa, ficou muito cheio, né? Eu preciso de mais memória e vou começar a fazer swap. Só que fazer swap para disco é muito mais lento do que você escrever 2 bits por célula na memória PCM. Então, agora você só começa com uma máquina, por exemplo, que começa com 1 giga e agora você tem uma máquina com 2 giga, porque você passou a escrever as coisas 2 bits por célula, né? Não é de 1 para 2, né? A gente pode ir fazendo essa transição pedaço a pedaço, precisa fazer tudo de uma vez, né? Mas a gente consegue começar com uma capacidade pequena, por exemplo, de 1 giga, e chegar até 4, né? O que a gente está pagando com isso? A gente está pagando no desempenho de escrita e consumo de energia, para leitura e para escrita de cada bit. Por outro lado, isso ainda é muito mais rápido do que paginação em disco, né? Quando acontece isso, né? Quando a gente tem uma degradação da performance, mas uma degradação controlada, que é melhor do que a alternativa, a gente fala que a gente tem um termo, né? Que é chamado de Graceful Performance Degradation, né? Então, a degradação de performance que acontece ali de uma maneira, vamos dizer assim, que não é abrupta, né? É algo que é suave, né? Segurança, né? A gente também tem problemas de segurança agora, né? Porque hoje em dia, quando a gente usa a memória RAM, as nossas senhas, as nossas chaves criptográficas, tudo fica na memória RAM. Qual que é a ideia por trás disso? Bom, a ideia é, quando você tirar a energia do computador, se alguém chegar e roubar esse computador, não adianta ele pegar aquele módulo de memória e botar na outra máquina e tentar ler, por que vai ter se apagado? Porque ela é volátil, né? Essa é a ideia. Então, tudo se baseia nessa premissa, né? De que a memória RAM é volátil. Mas se você está usando como memória RAM uma tecnologia que não é volátil, se alguém pegar, se você acabou de digitar a sua senha do banco, ela está na memória RAM do seu computador, né? E roubar seu computador e pegar aquele módulo e ler em outro lugar, ele vai poder ser lido, né? Então, tudo isso é garantido pela volatilidade da memória RAM. Mas será mesmo que é garantido? Então, tem um pessoal que fez ali um estudo com memória RAM, né? E aí eles fizeram justamente isso. Pegaram, desligaram o computador e depois leram a memória, né? O módulo de memória, 5 segundos, 30 segundos, 60 segundos e 5 minutos depois, né? E foi isso que eles conseguiram ler. 5 segundos depois, não há perda perceptível. 5 segundos depois de você desligar a energia da memória RAM, eles conseguiram recuperar a imagem aqui da Mona Lisa. Quase sem perda. Perda praticamente zero, né? Depois de 30 segundos, a gente já vê que começou a haver algumas perdas aqui, né? Mas ainda dá para reconhecer a Mona Lisa. Então, efetivamente, né? Esse cara aqui, ele está... A gente está tendo uma perda, mas a gente não perdeu a informação completamente. Ainda dá para reconhecer, né? Depois de 1 minuto, a perda é bem mais significativa. Mas a gente ainda consegue ver os contornos ali, né? Não tem uma perda total, né? Da imagem. E depois de 5 minutos, a gente tem uma perda bem alta, né? Bem alta, então a gente tem uma perda quase que total. Mas se você prestar muita atenção, você consegue ainda ver um pouquinho do contorno aqui da cabeça, da Mona Lisa, né? Então, já está longe, né? De ser recuperável o dado original, que era esse aqui. Mas a verdade é que não se perde tão rapidamente assim, né? A gente não perde tão rapidamente assim os dados da memória RAM, né? Aí o pessoal foi além. Eles falaram o seguinte. Agora, então, eu vou congelar o módulo de memória, né? Está aqui. Pegaram essa... Isso aqui é um tubo de ar comprimido, né? Então, como é um tubo de ar comprimido, a hora que você solta esse ar ali, né? Ele se expande e ele esfria, né? Então, eles congelaram o módulo de memória, né? Com esse tubo de ar comprimido aqui. E deixaram ali ele de lado, né? Por 6 minutos, né? Depois de 6 minutos dele congelado, 0% de erro. Eles conseguiram recuperar tudo, né? Após 10 minutos, 0,000036% de erros. Ou seja, quase nada de erros, né? Então, o que é algo que seria factível, né? Um negócio espionário, um filme de espião e tal, né? Alguém vem, pega a sua máquina, joga dentro de um balde cheio de nitrogênio líquido, sei lá. Foge e aí, num lugar mais seguro, depois de 10 minutos, ele vai lá com cuidado, com mais calma. Tira o módulo de memória, bota no outro lugar para ler e praticamente uma perda de dados, né? Então, esse problema já existe hoje, né? Mas ele é meio que ignorado. Mas o problema está lá, né? Então, existem pesquisas em segurança, né? O que a gente precisa fazer, né? Arquiteturas, elas precisam ter algum tipo de proteção contra ataques, né? E a gente tem problemas semelhantes a isso com o processamento de dados em cloud, né? Quando você tem, por exemplo, um banco. O banco não usa a cloud da maneira que poderia usar. Primeiro, porque é regulamentado, porque não pode. E segundo, que se ele colocasse os dados que são sigilosos das pessoas nas clouds, volta em mente, ouve falar, por exemplo, de falhas de segurança em VMs ou em processadores que permitiam as pessoas fugirem ali da sua máquina virtual e ler a memória dos outros, né? Então, tem algumas alternativas que têm surgido para isso, né? Tem pessoal que sugere fazer a computação só nos registradores do processador, porque os registradores do processador são memória SRAM, né? E você não tem ali um acesso tão fácil a eles, né? E eles são voláteis. Mesmo numa arquitetura com memória universal, os registradores no futuro próximo não vão ser substituídos de SRAM para qualquer outra tecnologia. Ou usar uma memória que se chama Scratch Pad Memory. Scratch Pad Memory é um pedaço de memória que fica ali dentro do processador, né? Que é uma memória volátil, que é rápida e que pode ser usada, por exemplo, para guardar as suas senhas, as suas chaves criptográficas, tudo que precisa de um nível um pouco maior de segurança, né? Também tem uma ideia de computação homomórfica, né? De criptografia homomórfica, que é basicamente a ideia de você conseguir processar dados criptografados sem nunca descriptografá-los, né? Isso já foi provado que é possível, mas ainda é extremamente lento, né? Então, a gente não tem um mecanismo que seja eficiente para fazer isso. Mas já foi mostrado alguns esquemas que isso é possível, né? Teoricamente é possível e já tem uma implementação que funciona, mas que é lento, né? Então, é algo que está avançando, né? Persistência de dados, né? Então, é aquilo que a gente já falou, né? A gente tem que ter acesso aos concorrentes, a gente precisa tomar cuidado para que só modificações completas saiam da memória cache do processador e sejam enviadas para a memória principal, né? Para a nossa memória não volátil. Modificações incompletas podem causar estados inconsistentes, então a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Porque o dado pode ter ficado um pedaço na cache, um pedaço no write buffer, quando está preso no buffer do controlador de memória. Então, a gente tem que tomar cuidado, por exemplo, com escritas incompletas, versão de ordem, de escritas e tal. Esses problemas a gente vai falar quando estiver falando de como funciona a memória cache, tá? Por enquanto, basta saber que uma parte da memória está no processador e pode não ter ido para a memória principal. E por conta disso, as escritas podem ter sido incompletas na memória principal e quando só a máquina perder a alimentação de energia, a hora que ela não lutar com coisas incompletas, né? E para controlar isso, os processadores já têm há algum tempo uma instrução chamada CLFlush, né? Que é Cache Line Flush, que faz descarregamento das linhas de memória que estão na memória cache para a memória RAM, para que isso funcione de uma maneira mais controlada, né? Então, o programa pode falar, descarrega tudo que está na memória cache para a memória não volátil, porque eu quero ter certeza que tudo foi escrito, né? Mas isso aqui tem alguns problemas de desempenho, né? Porque, por exemplo, ele invalida a linha de cache, não garante o esvaziamento do write buffer, então existe aqui um certo... algumas certas limitações, né? Por conta disso, a Intel anunciou em 2014 algumas instruções, né? Essa CLFlushOpt e CLWB, né? Que são para... que permitem que a gente faça essa transferência, né? Da memória, da memória cache para a memória principal de uma maneira mais controlada, né? Sem validação de linhas de cache e tudo mais, né? A gente vai ver um pouco mais o que significa isso nas próximas aulas que a gente trabalhar sobre cache, né? Então, para dar uma outra ideia, então, os modelos de programação, né? Então, os modelos que existem hoje, eles assumem que as primeiras máquinas vão ser híbridas, né? Então, a gente vai ter aqui a nossa CPU, né? Que vai ter a cache, e a gente vai ter a nossa memória não volátil, vai ter a memória DRAM, uma memória que é de baixo consumo, outra que é tolerante a falhas, outra que é otimizada por as ações vetoriais. Então, o que se está vislumbrando hoje em dia é, da mesma maneira que hoje no seu celular você tem vários coprocessadores, um que calcula, que é acelerador para decodificação de sinal, outro que é acelerador para decodificação de vídeo, de áudio, né? Outro que é acelerador para acessar informações da rede celular, de GPS e tudo mais, tem uma série de aceleradores. O que o pessoal está vislumbrando hoje é que a gente vai começar a ter máquinas com vários tipos de memória, cada uma sendo usada para um propósito diferente, para que elas trabalhem de maneira mais fácil, né? Uma maneira de controlar aqueles problemas que a gente conversou, né, de inconsistências na memória principal, é o uso de memórias transnacionais, né? Memórias transnacionais, elas apareceram num outro contexto, num contexto de controle de acessos concorrentes à memória, né, para evitar condições de corrida, mas tem alguns ambientes que levaram essa ideia para memórias não voláteis, né? Ou dois ambientes que são conhecidos por isso, isso é o NV-RIPS e o NIMOSINO que fazem isso, né? Então, eles permitem, por exemplo, que você declare um inteiro, antes de você declarar inteiro, você pode falar, declarar inteiro, sem nada, é um inteiro que vai ser, não vai ser persistente, né? Ou seja, ele não tem garantia que ele vai sobreviver a uma falha. Ou você pode declarar inteiro escrevendo uma palavra reservada na frente, dizendo, por exemplo, persistent. E aí, ele garante que esse inteiro vai ser gravado em uma memória persistente. Se você está num ambiente com uma máquina dessa, que tem memórias de vários tipos, né? Ele pode, por exemplo, colocar inteiro normal na DRAM, se perder, tudo bem, e colocar o seu inteiro persistente na NV-RAM, né? Isso tudo é feito automaticamente para você por esses ambientes, né? Então, você simplesmente programa o seu programa ali, sem prestar muita atenção em onde isso vai ser colocado e deixe um ambiente para cuidar disso para você, né? Como ambientes de programação, a gente tem dois que são muito promissores. O primeiro ambiente que é muito promissor é o PIMENA I.O. da Intel. Você pode baixar, rodar na sua máquina, mesmo que você não tenha uma máquina com memória universal, você consegue simular um ambiente de memória universal usando essa ferramenta e algumas ferramentas do Linux, né? E você já consegue dar uma brincada e ver como é que seria programar uma máquina com memória universal. Esse é o que está mais avançado, tem o apoio da Intel, ele tem suporte para os chips da Optane, né? Então, da Intel, então, é o que está mais avançado. E tem o Atlas também, que ele está perdendo um pouco a corrida, mas ainda está lá, né? Que é da HP, que foi meio que desenvolvido durante o desenvolvimento daquela... a máquina, né? The Machine, da HP, né? Provavelmente vai sobreviver esse PIMENA I.O. da Intel e o Atlas vai acabar ficando mais algo de nicho, mas os dois ainda estão por aí, você pode pegar, os dois são o P-Source, estão lá no GitHub, você pode baixar e brincar com eles, né? Bom, para finalizar, né? Uma provocação, né? Um slide de provocação. Já estamos prontos para uma memória com... uma máquina com arquitetura de memória universal? Bom, o fato é que cada vez mais tecnologias de hardware estão surgindo por aí, né? Então, a gente tem um ambiente que aí dá um fervor, né? De novas tecnologias. Mas a gente tem muito a fazer, né? A gente tem que mudar os sistemas operacionais para que saibam lidar com essas novas tecnologias e que não continuem enxergando o sistema operacional como sendo uma arquitetura de hardware, como sendo uma arquitetura de hardware que tem uma RAM, que é volátil, né? Porque como a gente viu, boa parte, senão a maioria ou quase todas as memórias novas que estão se propondo a substituir a DRAM, elas são não voláteis. Então, todas essas decisões que a gente fez nas últimas décadas, né? Para o sistema operacional, para a arquitetura de hardware, elas precisam ser revistas, né? Não só os sistemas operacionais, as aplicações também, né? Quem sabe todo esse fluxo de abre arquivo, fecha arquivo, salve arquivo possa ser modificado, né? Para a gente possa ter um esquema melhorado, mais propício, mais apropriado para essas máquinas com tecnologia de memória universal, né? Porque a gente não precisa mais, efetivamente, ficar abrindo e fechando o arquivo. O arquivo já está lá, né? Na memória. Ferramentas de desenvolvimento, né? Então, a gente precisa ter mais coisas, né? A gente quer fazer algo seguro, que usa chaves criptográficas. Uma máquina de memória universal a gente não tem nenhuma ferramenta para a gente fazer isso hoje, né? O GNU, o GNU PGP, né? Que o pessoal usa para criptografar arquivos, e-mails, enfim. Ele não está pronto para isso. Ele guarda as coisas na memória, né? Então, a gente precisa de alguma coisa nessa linha. E esse é um momento especialmente interessante para fazer pesquisa nessa área. Então, já fazendo uma propaganda, se você quiser fazer pesquisa nessa área, é especialmente interessante, porque está tudo começando. As memórias, elas estão aparecendo agora. A gente tem, efetivamente, dois ou três concorrentes no mercado, que ainda são difíceis de se encontrar, e ainda custam muito caro. Então, tem pouca gente trabalhando nisso. Então, é um momento interessante para a gente começar a pesquisar isso. Tá legal? Bom, sobre memória universal é isso. E aí, nas próximas aulas, a gente vai entrar em mais detalhes sobre coisas que a gente falou superficialmente nessa aula e na aula anterior. Por exemplo, como que a cache faz essa decisão de que linha, de que bloco copiar, o que é o writeback, a gente comentou aqui hoje, por que as escritas podem ser feitas de maneira fora de ordem para a memória principal, enfim. A gente vai entrar nesses detalhes. Tá legal? Até a próxima aula, então, pessoal.